Oi gente, boa tarde, tudo bem? Maravilha, eu deve ter falado pra vocês aí que eu andei meio acamado uns dias atrás aí. Nasceu entre a minha perna, na minha coxa, do lado de dentro, um carocinho. E eu não liguei não. Esse carocinho foi crescendo, foi crescendo, ficou do tamanho de uma tampa de uma garrafa, gente. E no eu andar, esse negócio inflamou, eu tive que procurar ajuda no UFA, pra ele poder tirar. Aí ele fez a cirurgia, tirou, passou dois dias, me bateu uma dor nesse ombro aqui. Eu não tava tentando nem mexer com ele. Voltei de novo pro hospital. Aí nem aceitaram os remédios lá, agora eu tô me recuperando. Por enquanto não for trabalhando não, mas em breve nós estaremos aí a martíria de novo. Falou, gente, obrigado. É isso aí, gente. Deixa o like. Eu falei pra vocês que ele ia falar depois, é o que aconteceu com ele, é que ele ia até picar o negócio, não ia fazer a calda de mandioca, não deu? Aí vocês deixam o like aí, obrigada. Jesus abençoa a todos. Né, Roberto? É, na próxima eu faço... Eu faço lá, cortar a manjota, cortar os negócios, lá pra fazer o caos. Porque não deu menos. Aí vou mostrar pra vocês, gente, o que que eu ganhei. Olha o tamanzinho. Meu filho me deu. É irmão daquele que fica aqui, do Aquiles. Ele chama Bob. É o tamanzinho de coisa mais linda. Aí é pra vocês verem. Aí vou ir filmando ele, gravando ele. Até crescer. Não cresce muito. Eu vi o Aquiles aí. Já conheço ele, tá no vídeo. Ai, que gracinha. Ganhei ele ontem, tá? Então, acho que ele tem mesa. Diz o meu menino, diz o Fernando, que ele não tem mesa ainda. Mas eu acho que ele já tem mesa. Olha que coisa mais linda. Olha ele fazer isso. Não vem cá, Bob. Vem não. Ele não vem. É isso aí, gente. Fica com Deus. Jesus abençoe. Obrigada por tudo. Assiste um pedacinho aí do comercial. Tá bom? Se vocês quiserem ir. Tiga um tap. Chuta lá guardado aí. Assiste aí pra me ajudar. Então, tchau aí, Bob. Falou, gente. Fica com Deus. Fica com Deus.